O que é que eu sou a praia? Eu vou te ver Que a Deus do céu É agradecer pra te Nada mal Eu cheio dessa mas não é nada mal Que legal É só que eu tô aqui e me verá a cheia Nada mal Eu cheio dessa mas não é nada mal Que legal, é só entrar no que viverá Vem na ladeira, vem na ladeira Vai levar a coelhada, vem na ladeira E ela sempre assim, sumir, sumir, que pra você e pra mim Precisa no povo, barracão, vestido Samba, eu samba, eu quero virar Eu quero ficar, eu quero saber assim Swing, swing, bravozinho, amigo Precisa no povo, barracão, eu vou te ouvir Essa esquiva, tira a palma da mão Nada mal, o cheiro da samba não é nada mal Que legal, é só entrar no grima Cheira a alma, nada mal O cheiro da samba não é nada mal Não é nada mal, é só entrar no grima E vira e mexa, e vira e mexa a noite inteira Me levanta a poeira E vira e vira e mexa a noite inteira Me levanta a poeira Me levanta a poeira O que eu samba é assim Swing, swing, pra você, amigo Esse é o povo, barracão, vestido Do samba, eu samba, eu quero ficar Eu quero ficar, eu samba, eu samba, sim Swing, swing, pra você, amigo E se cada um povo, barracão, eu vou te ouvir E chove as mãozinhas pra cima Baixe da palma da mão, chuva Nada mal, o cheiro da samba não é nada mal Não é nada mal, não é nada que legal Só entrar no grima e liberar Cheira a alma, é nada mal O que eu samba não é nada mal Não é nada mal, não é nada que legal E faz entrar no grima e liberar Libera geral Ficou 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 Leia, Leia